Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck, é um jogo chamado Dark Cut Fala galera, quem fala é o Peck E galera, vocês sabem que a gente grava vários e vários vídeos de cirurgias Onde a gente fez cirurgia de tirar unha cravada Ir lá no duplo das pessoas e tirar por problemas Enfim, vários tipos, porém esse jogo o Mike Ele tem uma pegada mais... Esse aqui supera, hein? Supera Esse aqui galera, é um jogo de cirurgia medieval Então as coisas eram muito doidas Rudimentares e eram nojentas e é tipo muito bizarro esse jogo, né moço? Sim, se você não quiser ver coisa nojenta, não vê esse vídeo Enfim, vamos lá Ou veja Ou veja Eu particularmente gosto de ver coisa nojenta Eu gosto de me atiçar Vamos ver então, hein? Esse jogo vai ser da hora, galera Eu sei que talvez vocês não tenham entendido muito bem como que é a temática desse jogo Mas vejam as primeiras cenas pra vocês entenderem mais Já tem essa coisa meio tensa aí onde você é meio que um... Esse pano aqui, ó Você é mais mago do que médico, não sei se é verdade, né? Ó, tem que tirar a flecha do Capitão Harold Da perna de esquerda Eu vou até dizer o meu som aqui que tá um pouco alto Deixa eu ver um barulhão alto mesmo Deixa eu ver aqui Tá bom, agora a gente precisa dele no campo de batalha pra amanhã E por favor, seja rápido e lembre A gente quer a menos quantidade de dor possível Então o medidor de dor, galera, a gente não pode fazer o cara sofrer tanta dor Enfim, vamos começar E nossa, eu tenho que cortar primeiro essas pedras Pelo amor de Deus, Capitão Harold, o que aconteceu com você? Você levou uma flechada no joelho Chegou, eu tenho que encerrar, meu Deus Arrow Kiss Nossa, que gonilha Vai, Michael Tá levando dano, hein? Boa, boa, limpa ali E o outro sangue ali embaixo Tem que bater esse martelo pra sair do outro lado Deixa eu ver Nossa Nossa Boa, agora puxa Carol Kiss Esse homem vai morrer, esse homem vai morrer Esse homem vai morrer Paga a vida dele, Peck Puxa Agora tem que tampar com essa pele aqui, ó Morreu Putz, mas que era a última parte Esse jogo é difícil Esse jogo é difícil É difícil mesmo, hein, cara Vamos cortar aqui Por que você faz ele levar tanto dano? Será que é padrão? Acho que sim Boa Pelo menos ele levou menos dano, eu acho Porque eu perdi muito dano aqui, ó Boa Boa Boa, Mark Boa, boa Puxa esse negócio Arranca esse negócio Arranca esse negócio Agora 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 Peraí, galera Como que eu ponho o cima Peraí, eu vou tentar mais uma vez Você botou na coisa errada, Mark Você botou Tipo, você começou a fazer o ponto no lugar errado Tá Saindo, aí tirou Tirou Limpo o sangue Limpo o sangue Dá uma palada Nossa senhora Você não faz Boa Agora Puxa Nossa Rapaz Perdi muita vida Tem que colocar exatamente aqui, ó Aí agora Perdi vida, não 10 de vida Boa Caraca É muito bom É difícil aqui, hein Difícil daqueles outros jogos Lá Ele meio que tem um desafio Né Por favor Remolha essas estranhas bolhas Desse indivíduo Vai ser um supressentimento Que é um novo tipo de doença Então use qualquer coisa Que você tiver e puder Pra remover isso aí E eliminar o problema Rapaz É difícil, hein Ó Tem que Ah, não é tão sério isso A traga bubônica, moço Caraca Que nojo, hein Sério? O que que é? Azeite? Vinagre Caraca Pelo menos você não tá perdendo vida, né Bom, vinagre pelo jeito Nossa Deve dar uma ardida, galera Água rosa Água rosa Que que é isso? É uma poção, sei lá Um remédio Agora tem que cortar a primeira bolha Que nojo Não foi, hein Tem que cortar Meu Deus, você não consegue cortar Aí, boa Não consegue cortar uma bolha, não Olha, conseguiu um jeito mais fácil Aqui, ó Sai de colocar de fora Boa Ai, rapaz Boa Meu Deus do céu Nossa, que nojo, hein Olha que trem verde Que isso? Você vai botar aquelas larvas Esqueci o nome disso aí Tem um nome É, como que é isso? Sanguessuga pra limpar o lugar Que nojo, galera Nossa Nossa, galera Agora tem que extrair o excesso de pus Meu Deus, que nojo Você é pus, irmão Você dentro dessa sringa é pus Mike, bebe isso aí Sabe por que a sangue suga boa? Que ela suga o veneno Mike, por que você não suga esses líquidos aí? Tem que cortar aqui Lamber esse líquido Mata ele, hein Peraí, por que eu tenho que cortar aqui E tirar os bichinhos? Não sei também Por que você tem que abrir aquele lugar Pra fazer pressão? Não sei Eu acho que é pro sangue nojento sair Não sei Você tá bem no pescoço do cara Ou é pro pessoal minha? Agora tem que suturar, rapaz Isso aqui é mais de boa Boa Eu acho que essa cirurgia tá sendo bem tranquila Você não vai morrer pelo jeito Não, eu só cortei o pescoço de um cara Com aquelas larvas sangrentas Agora tem que limpar, ó Isso aqui é de boa Tá muito bem limpo, né? Vamos ser sinceros, né, galera? Mas tá ficando limpo, ó Nossa, que bizarro essas músicas, hein? Dá medo, hein? Tem duas estrelinhas escondidas aí Boa, passei Boa, passamos Terminei, ó 60 de vida Tempo de 106 minutos De boa Segundos, né? Minutos não morreu Se trouxemos um vampiro Você pode tentar Ah, moço Você vai ter que matar um vampiro Da maneira antiga É, o vampiro morrava Morria com um negócio de ferro, não é? Tem uma estaca no peito Ó, tem que colocar o símbolo legioso Que é a cruz Porque o vampiro não pode mexer Caraca Colocar a estaca de madeira Bem no peito dele Até, peraí Não tem como mirar aqui Por que ele é um símbolo Olha, boa, hein? Nossa, mas eu tenho que matar o vampiro É só errar aqui Não, eu não posso errar Do jeito de matar ele, ó Agora eu tenho que cortar aqui do lado, galera Nossa Agora eu tenho que colocar esse garlic Que é Como é que chama? É alho Alho, sim Vem cá Eita Ah, mas eu vou cortar alho dentro dele Nossa, esse cara é violento, hein? Né? Coitado do vampirinho Boa Marca a linha do machado Caraca Eu desenhei uma carinha feliz aqui Meu Deus É, realmente tá feliz, né? Aí, boa Tem que bater Tem que bater com o machado Se ela é em cima, ó Eita Mike, Mike, você perdi? Cortei Nossa, eu no 10, hein? Matei E a carinha foi embora Nossa, no último movimento No último movimento Ah, pô, eu tenho que colocar meu nome aqui, Mike Final time aqui, ó Eu vou enviar Mas foi isso Vou enviar pra quem? Eu não sei Mas é que, ó Ó Você ficou segura até agora Nós estamos Nós estamos esperando muito menos de você De fato Nós estamos esperando nada É, no final Parabéns Você fez bem Obrigado Muito bom Da hora Da hora Jogo meio medonho Meio macabra Mas bem legal Tem um 2 e um 3 Caso vocês queiram que a gente jogue Se inscreve nos comentários Mas é isso, né, moço? É isso, então, galera Gostou do vídeo? Dê aquele joinha em favorito E também confira os outros vídeos do canal Uma dica que a gente tem pra vocês É que a nossa nova série Herobrine Retorno Que é uma série bem parecida com Fogo Involucível Foi lançada recentemente E a galera vai A galera vai curtir, não A galera curtiu demais Já amou, já amou, já Sim Então muito obrigado Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado E até mais Tchau Tchau